Tudo bem? Tudo. Vamos falar do fim de semana. É um fim de semana que promete ser movimentado para os times de Santa Catarina, no Brasileirão. Os cinco estarão em campo. Mas vamos começar pela Série B, porque o Criciúma, que ocupa a terceira posição na classificação geral, ele joga hoje. Joga em Maceió, lá no Rei Pelé, contra a equipe do CRB. O CRB não vem bem, não. Está lá embaixo. Ganhou uma partida. O Criciúma faz uma boa campanha. Tem tudo para conseguir um bom resultado. Hoje, lá em Maceió, onde tem a Praia da Pajussara, lá em Maceió. E amanhã, os outros dois times de Santa Catarina estarão em campo. O Joinville não vem bem na competição. O Joinville está na zona de rebaixamento até o presente momento. O Joinville, dos três jogos que disputou, perdeu um e empatou dois. Está na zona de rebaixamento. Joga em casa contra o Londrina, precisa vencer o jogo. Porque nessa Série B do Campeonato Brasileiro, o negócio é assim, ó. Em casa, você tem que ganhar. Você não pode perder pontos em casa. Porque a Série B é uma briga de força no escuro. Tem quem mais pode, pega. Então, o Joinville precisa ganhar. O Havaí, que faz uma campanha razoável, não perdeu em casa ainda. A partida que jogou em casa ganhou, empatou uma fora e perdeu uma fora. O Havaí recebe amanhã às quatro horas da tarde, recebe o Ceará, que é um time que briga no mesmo campeonato do Havaí. Brigando lá na parte, vai brigar lá na parte de cima da tabela. Tem um bom time, é um time acostumado a disputar Série B. Já participou várias vezes de Série A. O Ceará vem amanhã às quatro horas enfrentar o Havaí. E o torcedor do Havaí, o Havaí faz uma promoção, bota preço aí a 40 reais em qualquer lugar do estádio. Custa 40 reais o ingresso. Acho que o torcedor do Havaí deve prestigiar, porque o Havaí está no caminho. O Havaí está consertando o carro com o carro em andamento. Com o carro andando, ele está, sabe, rodando, ele está consertando. Está indo, está no caminho certo. Essa é a situação da Série B. E pela Série A, Miguel? Os dois times de Santa Catarina jogam amanhã. O Figueirense, que até agora não ganhou, mas também não perdeu, mas está ali beirando a zona de rebaixamento, o Figueirense vai jogar contra o Atlético Paranaense amanhã. 18h30, lá em Curitiba. E a Chapecoense, que está brigando na parte de cima, recebe o líder do campeonato, recebe o Santa Cruz amanhã, 9h da noite, na Arena Condada, lá em Chapecó. Muito bem, bom fim de semana, Miguel. Para você também e para todos os que nos acompanham. Grande abraço. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.